Olá pessoal do YouTube, o meu nome é Marcelo Amorim, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal E hoje vou fazer uma slime com vocês, vocês gostam muito, então hoje eu vou trazer uma receitinha Tô com várias ideias, então já se inscreve no canal pra não perder nenhuma receitinha e já deixa aqui no like, beleza? Trouxe algumas coisinhas aqui, olha Eu comprei essa slime aqui, vou mostrar pra vocês Essa slime aqui, ó, tá aqui no pacote ainda, vou abrir aqui com vocês Comprei a slime do Enaldinho, um youtuber aqui E está prometendo muitas coisas essa slime e eu quero ver se é realmente muito boa E eu vou fazer uma slime e vamos comparar Ó, vou abrir aqui pra vocês verem Olha aqui, gente, vem nesse potinho e ó, tá prometendo muita coisa Então eu quero ver se é realmente muito boa Então vamos fazendo uma slime minha e vamos comparar no final Então já se inscreve aí, hein E bora começar, gente Primeiro eu já vou colocar Tem uma espátula aí, Marcela? Não Não? É esse aqui Pessoal, será que essa slime do Enaldinho é tão boa quanto a slime da Marcela Muniz? Então vamos ver Peguei recipiente, vou colocar uma cola branca Gente, vou fazer uma slime bem básica mesmo Só pra comparar a slime Ó, coloquei cola branca Vou fazer bem normal mesmo pra ver se fica igual essa, né? Se fica parecida, qual é a melhor? Ó, coloquei, vou colocar também uma cor vermelha Deixa eu procurar uma tinta vermelha Acho que... Ó, esse daqui Vou colocar É um bordô, né? Não sei como vai ficar Mas também não pode ficar muito igual pra gente saber, né? E olha, a minha ficou rosa, gente Ah, Marcela, tenta fazer da mesma cor do Enaldinho Você não tem tinta vermelha, não? Deixa eu... E aí, gente 500 vidrinhos de tinta? Não tem vermelha? Tem Nossa, olha como ela tá E hoje tem mais gravações Vamos gravar mais vídeos hoje É E você com essa mão suja, olha Ó, gente E o pior que tá sujo aqui é verde Não, não, deixa eu limpar Beleza, coloquei a cor vermelha aqui, ó Já começou a ficar vermelha Eita, que ficou na mesma cor do Enaldinho, ó Fofa, né? Vou colocar só um pouquinho de tênis pé também Pra depois vocês vão falar Ah, sua tá melhor, por isso e aquilo Não, gente Eu vou colocar basicamente aqui da literária dele Vou poder falar, ó Tá Ó Coloquei um pouquinho E agora já vamos ativar Beleza? Colocar ativador Eita, que eu acho que eu coloquei muito ativador Será que vai ficar bom, gente? Espero que fique Ó Vamos misturando bem Colocando ativador Ficou muito pequenininho a célula É, pra ficar no mesmo tamanho Olha, gente Tá começando a pegar o colo Então vamos mexer aqui dentro Vou começar a mexer com a mão Ai, tomara que não fique de outra cor Porque o seu mão tá manchado É Eu acho que vai ficar não Olha, mas tá brilhando bastante, hein Por quê? Você botou o quê que tá brilhando assim? Eu não coloquei nada Ah, é aquela cola que você usou Colocar mais ativador Gente, tá brilhando muito Que linda E essa aqui é do Naldinho Vira aqui pra mim ver Olha, essa aqui é do Naldinho Já vem pronta Mas é muito legal Fazer a sua própria slime, né Amas? Sim Eu amo, gente Aqui no vídeo Parece que tá cheia de glitter Tá Tanto que ela tá brilhando Ó Agora a gente vai mexendo bem Seguindo da slime É mexer bem, gente Porque ela ainda tá cheia de teia Tá vendo? Tem que mexer bem Pra ela ficar Bem homogênea Gente, que linda Ai, eu amo slime Olha, gente Agora isso eu coloquei só Coloquei mais o que eu tô falando Tá Eu mexi bastante E ela tava grudando muito, né E olha que agora nem tá grudando tanto Porque eu já mexi, ó Que linda Eu já mexi muito Então, é Ficou bem boa Porque tava cheia de teia Quando eu fui acutei Eu tenho que mexer bastante Ó Vou pegar todo O restinho aqui Aqui, ó Peraí Olha como limpa a mesa Eita Tá da mesma cor, hein Sim Cadê o potinho da Marcela Muniz? Tem que ter o potinho da Marcela Muniz Vamos colocar no potinho, ó Da Marcela Muniz Já posso vender até meu slime, hein, galera Tá vendo? Eu posso fazer slime da Marcela Muniz, ó E aí? Qual dessas duas você acha que está melhor? Vamos fazer o teste? Vocês querem que a Marcela faça agora ou no próximo vídeo? E aí, gente? Deixa aqui nos comentários Vamos deixar para o próximo vídeo? Vamos deixar para o próximo vídeo, então? Então, no próximo vídeo a gente vai experimentar Sim Qual slime você acha melhor? Da Marcela Muniz? Olha Como está Ou do Renaldinho? Abre aí, Marcela Só para a gente dar uma olhadinha Olha A da da Marcela Muniz Vamos ver Hum A da Marcela foi feita agora E foi bem divertido, né, Marcela? Só vou colocar a beidinha Não, não, não Deixa para o próximo vídeo Então, vamos deixar para o próximo vídeo E vocês vão ver Eu testando as duas slime E vendo qual das duas é a melhor Então já deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Beijo E próximo vídeo E aí 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 E aí